Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes, Viva de Coriezo, Percor Maria, nesse dia 28 de abril de 2021, nessa quarta-feira da quarta semana da Páscoa, ou nessa semana que nós nominamos ela como Semana do Bom Pastor. Hoje é dia de um grande santo, um santo que eu sou muito devoto, que é São Luís Grilhon de Montfort. São Luís Maria Grilhon de Montfort, ele é aquele santo que escreveu o tratado da verdadeira devoção de Nossa Senhora. Você que é consagrado, você que fez a consagração total de Maria, como eu sou consagrado totalmente a Nossa Senhora, e até o meu testamento que eu fiz, eu coloquei dentro da igreja de Nazaré, em Belém, aliás, em Belém, onde colocamos, então, eu e mais algumas amigas, colocamos, então, aí o nosso tratado lá na igreja, lá de Belém, onde que Jesus, ele nasceu, ele se cresceu, se desenvolveu, lá onde esse lugar é muito famoso. E eu tenho certeza que quem não conhece ainda o tratado da verdadeira devoção está perdendo muito. Nesse tempo onde nós estamos cada vez mais apertados, estamos encurralados com diversas questões a respeito de coronavírus, a respeito de vacina, a respeito de um tanto de coisa, nesse tempo onde nós estamos encurralados, quando nós confiamos inteiramente em Maria, as portas se abrem. Eu já falei aqui várias vezes no Teoses que se você quer receber uma graça, passe a rezar o Rosário. Passe a rezar o Rosário todos os dias. É difícil? É. São os quatro textos, complicado, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, olha. Mas, vida espiritual é a vida para violentos. Se você quer ter uma vida espiritual, uma vida que reza, uma vida em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a vontade dele, com o agrado dele, você precisa ser violento. Bater corda de madrugada, bater corda, dormir menos, rezar mais. Isso aí é qualquer uma pessoa. Agora, quando você não quer rezar, quando você quer levar uma vida, uma vida onde você precisa de Deus, só quando a corda está no pescoço, aí então, fica essa vida aí, as vezes que nós vemos que não tem nada a ver, não tem nada de espiritual. Você quer receber alguma coisa na tua vida, reze o rosário e se consagre a Nossa Senhora. Uma das frases marcantes do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort é a seguinte, A quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto da Virgem Maria. Se você quer ser santo, não tem como você não ser devoto de Nossa Senhora, se você quer ser santo. Como diz hoje aqui a liturgia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, a primeira leitura da liturgia de hoje, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Se você quer que a palavra de Deus cresça em você, se espalhe no teu coração e na tua vida, olha, você vai ter que ser devoto de Nossa Senhora. O Evangelho é a mesma coisa, João, capítulo 12, versículo 44 a 50, vai dizer aqui que quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos tenham a luz. Maria, aqui, ela é a nossa estrela que nos ilumina, que nos guia. Maria, aqui, ela é essa lua brilhada, que não tem uma luz própria, mas é iluminada pelo sol que todos nós admiramos. Maria, claro, Maria é criatura, foi criada, concebida sem um pecado original, mas ela é iluminada mais pelo nosso Deus e nós recebemos a luz do sol através do coração de Maria. Glorificar, adorar, amar o coração de Jesus pelo coração de Maria é o método mais fácil, é o caminho mais fácil. Não é deusa. Maria não é deusa, mas ela é a medineira de todas as graças, com certeza, para cada um de nós. Quando Deus quer fazer alguém devoto, Ele a faz de Nossa Senhora. Ele faz, Ele devoto de Nossa Senhora. E aí passa, primeiramente, pela reza do Rosário, depois, consagração total de Nossa Senhora, você vai ver como a sua vida vai ser outra. Leia o livro, o tratado da verdadeira devoção de Nossa Senhora. Faça a sua consagração total. O Evangelho não vai ser o mesmo na tua vida. Pela intercessão de São Xabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e hoje São Luiz Maria Grilhon de Montforte, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.